Aqui o Calil perguntou, eu sei a resposta, mas ele reconhece um estoque a valor de mercado ou a custo? Então, aí vai variar um pouco do ciclo, né? Quando é o, no passado a gente acabou, como o valor do metro quadrado, ele tinha caído, né? A gente acabou ficando com o valor de mercado mais ou menos compatível com o que a gente é no custo, aquele estoque das unidades concluídas, né? E até é muito boa pergunta, viu, Calil? Ótima pergunta até para explicar uma coisa. Quando eu falei para vocês que eu não vejo, até sem os novos lançamentos, eu ter lucro na Tecnisa, é justamente por isso, que o que eu estou vendendo de estoque concluído, a margem beirava zero, né? Justamente pelo que o Calil mencionou, ele já, o valor de mercado já era meio parecido com o custo, né? Então, eu vendi e estava gerando muito caixa, mas não estava gerando o resultado contável, porque eu já tinha gerado isso no passado, né? Na nova safra, daí, quando eu tenho, quando eu vou andando obras, o meu estoque vai ficando a custo, né? Quando eu falo, daí depende do que ele está perguntando. Na posição de balanço patrimonial, quando ele abre lá quanto estoque, é custo, mas quando a gente reporta naquele slide de qual o valor do estoque, daí é pelo valor de venda, tá? Eu não sei de em que linha que ele olhou, né? Não sei nem se o Anderson também quer completar alguma coisa que eu virei chacoalhando a cabeça aí, mas é um pouco isso, né? Para efeito, quando a gente fala de... até para colocar em números, né? O 317 milhões que a gente comentou, ele está por valor de mercado, mas o que eu tenho contabilizado no balanço é por custo, né? O 317 milhões que a gente fala de mercado, né? O 417 milhões que a gente falo, né?